Álvaro Pereira cortou, a bola voltou no Aguilar, para o Rames, arrumou, bateu, goooooooool! Laço de Rames Rodrigues! E tem Armeray e Chão no Maracanã! Um gol com a marca de um autêntico meia-canhoto, habilidoso, talentoso! Recebeu! Desferiu um chute improvável! De oiçoe colombiano, melhame de Rames, ele costuma dizer, e não James! Dominou e olha só, sem deixar cair! Um golaço de Rames Rodrigues! E só tem 22 anos! Mais uma vez o movimento! Que gol! Que gol fez o Rames Rodrigues! O domínio no peito, deixou ela cair! E olha que o Godinho já vinha para diminuir o espaço! Olha lá! Ele domina, o Godinho fica na frente dele para levar a bolada! Que golaço! Um golaço do Rames Rodrigues!